E um jovem de 17 anos morreu depois de trocar tiros com a polícia, isso foi em Ourinhos. Outros três suspeitos foram detidos e levados à central de polícia judiciária. Todos estavam num carro que seria furtado. Tudo começou quando a polícia se deparou no centro da cidade com este carro que havia sido furtado dias antes. Dentro dele estavam quatro ocupantes que teriam atirado na direção dos policiais. Segundo os policiais militares, houve um acompanhamento, uma perseguição. Em dado momento, alguém de dentro do veículo efetou um disparo contra os policiais que revidaram. Eles pararam o veículo, os ocupantes do veículo pararam e tentaram correr. Dois foram detidos e outros fugiram. Começou então uma perseguição pela periferia de Ourinhos. Mais um suspeito foi preso sem oferecer resistência. Ainda faltava o último ocupante. Aqui na rua Francisco Dias Negrão, no bairro Josefina, a polícia estava fazendo o patrulhamento justamente para tentar localizar o último foragido desta ocorrência. Quando os policiais passavam em frente a um terreno baldio, escutaram tiros. Eles desceram da viatura e foram novamente recepcionados a tiros. Tiros que foram revidados. E acertaram um jovem de 17 anos de idade. Naquele momento, a polícia não sabia que se tratava de um menor de idade. O SAMU foi acionado, mas ele acabou não resistindo aos ferimentos. Com ele, a polícia localizou um revólver calibre .38 com duas munições picotadas. Os suspeitos detidos, o carro e as armas foram levados à central de polícia judiciária. Laudos da perícia vão ajudar a comprovar as versões apresentadas pelos policiais. Foi colhido o material residográfico dele, dos próprios policiais que assumem que efetuaram os disparos. O local foi periciado. As investigações agora, na forma que preconizam as resoluções da Secretaria de Segurança Pública, elas seguem a cargo da Delegacia de Investigações Gerais de Ourinhos. A polícia militar disse que abriu um inquérito para apurar os fatos e que os policiais que estavam na ocorrência vão ser apresentados ao núcleo de atenção psicossocial. No entanto, a nota da PM não diz se os policiais serão afastados durante a apuração desse caso. Obrigado.